O mesmo Karatê. Exatamente o mesmo. Vinícius, Antônio e Paulo Afonso, que você deve conhecer também. Cascudão. A família Matida. Eu já lutei com a família Matida inteira. É mesmo? Três irmãos. Xinzo. Xinzo. Já lutei com o Vinícius, campeonato. Que maneiro, cara. Já lutei com o Paulo Afonso, campeonato. Ou seja, todo mundo já se encontrou, igual acontece no jiu-jitsu. Todo mundo já se encontrou. E no Karatê, no nosso Karatê, não tem divisão de peso, cara. Eita. Então, realmente, são todos contra todos. É só um campeão. Caramba. É bem difícil. É como se fosse o absoluto do jiu-jitsu ali. E me fala sobre as regras do combate. Pode ter soco na cara ou é só soco no peito? Pode. Pode, pode. Antigamente, a gente lutava sem luva. Aí dava muito acidente, cara. Muito acidente. Acidente, você diz o que é nocaute? Não, cara. Engraçado isso. Quebradente. Dava menos nocaute e mais sangue. Quando você tira a luva, uma coisa que eu percebi ao longo da minha experiência. Lutar sem luva, pegou, abre. Pegou, abre. Mas não tem tanto nocaute. Entendi. Já quando você bota a luva, inverte um pouco. Abre menos, mas você abala muito mais o adversário. Talvez a onda de choque entre. Exatamente. Eu acho que é isso. Porque quando pega a mão, é osso com osso. Dissipa o impacto. Dissipa e, ao mesmo tempo, é muito corta, né, cara? Então, nessa época, cortava muito. Aí, os árbitros eram mais severos em relação ao soco no rosto. Podia. Mas você tinha que bater no cara e, se abrisse muito, você ia ser desclassificado. Ah, é? É, então... Pô, difícil? Era difícil pra caramba. Eu já fui desclassificado. Uma vez, eu lutando com um cara sem luva ainda, lá atrás. Ele era meu rival aqui no Rio de Janeiro, a gente se estranhava. E aí, eu dei um soco, mas não foi pra machucar. Só que pegou muito... Pegou mesmo, cara. E abriu a boca dele inteira. Até aqui embaixo, fez um T. Caralho. Mas eu não fui desclassificado, não. Ele botou uma bandagem assim e continuou lutando. Me ganhou. Pô, mas tem uma língua de cobre na boca do cara. Cara, ficou muito feio. E aí, hoje em dia, há muitos anos, aliás, há uns 20 anos, que se usa luva. E aí, o contato no rosto começou a ser muito maior. Porque é permitido, inclusive, o nocaute é permitido. Ah. Desde que... Aí que está no ano. Ainda existe também, você tem que tomar um cuidado. Vou te dar um exemplo, você vai entender rapidinho. Se você estiver entrando e eu te bater, ponto meu, tchau pra você, acabou a luta. Se você estiver parado e eu te dar uma bordoada... E você cair. E eu caí. E você cair, aí já vai ser avaliado se eu exagerei ou não, porque você estava parado. Se você estiver recuando e eu for atrás de você e meter um canhão na tua cara, aí eu vou ser desclassificado. Ou seja, tem que ter um controle pra evitar os acidentes. Mas pode bater. Entendi. Entendeu? Então, você enfrentou todos os irmãos Macheda... Enfrentei. Em comitê, em porrada mesmo. Em comitê, em porrada. Todos eles, cara. Qual é o mais difícil de todos que você lutou, pro seu estilo? O Shinzo. Ah, é? O Shinzo é o mais difícil. Por quê? O Shinzo é o mais difícil. Primeiro, o Shinzo era o mais rápido. Muito rápido. E o Shinzo era o mais agressivo. O Taque, muito inteligente. O Taque talvez seja o melhor de estratégia da família. Ele é um cara que pensa muito. Só que ele me dava tempo também de eu fazer o meu jogo. E o meu jogo também é de ataque. Então, o jogo do Taque não casava tanto comigo. Eu me dava melhor. Mas o Taque era mais estrategista. Tinha que tomar muito cuidado pra lutar com ele. Ele era muito inteligente. Ele jogava isca, aí você caía. Ele fazia outra coisa. Muito inteligente. O Lioto, eu lutei uma vez só. Perdi. Achei difícil pra caramba. Mas o Shinzo era o mais difícil. Entendi. O Shinzo era muito agressivo. Então, ele não me dava tempo nem de eu pensar na estratégia, cara. Ele o tempo todo tava te pressionando. Era meio kamikaze ele. Entendi. O Karate, o que mais me impressiona, quando você fala em agressivo, é que é difícil de ler, cara. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Você vai entender o que eu tô falando como difícil de ler. No boxe, você tem as fintas, mas tem muito quadril. Então, você, com o tempo, começa a ver quais são os ataques do cara, mesmo antes do ataque ser diferido. Por exemplo, estilo do Mike Tyson, aquele picaboo. Você via que ele pendulava pra um lado, você podia acreditar que ia vir uma bomba dali, sabe? Tyson, o soco dele era a última coisa a chegar. Primeiro vinha o tronco, vinha tudo. Era sensacional, mas você lia. Um cara do Karate, meu irmão, o soco sai da inércia, sai do... Você fala, porra. Por exemplo, você vê o Stephen Thompson lutando do UFC. O cara chuta com o pé na frente, assim, muito rápido. É difícil você encurtar com um cara desse pra sair pegando ele no boxe. Entende? Exatamente, porque essa é a nossa característica. Pelo menos dessa linha de Karate que eu sigo, a característica é essa. Como a luta de competição é por um e bom, então, se você conseguir pegar o adversário, não tem trocação. Se você conseguir pegar o adversário, pá! A gente chama de kiyo, em japonês, que é o estado de você estar dormindo. Quer dizer, você está lá pensando em alguma coisa, eu vou te surpreendo, faço um golpe, te pego. Então, a gente treina muito isso. O sensei Matido, inclusive, que é meu técnico... Agora me aposentei, mas foi meu técnico durante 20 anos da Seleção Brasileira. Ele foi o seu técnico. Meu técnico, 20 anos, ele era o técnico da Seleção Brasileira, me ensinou muito. E ele batia muito nessa tecla. Eu aprendi muito isso com ele. Ele chama de tamê, que é você não mostrar o golpe. É isso, é isso. Então, eu sou, cara, paranoico com isso. Eu não quero mostrar nem o rosto, eu mudo. E tudo você começa a perceber, cara. Às vezes, uma mudança de expressão. Eu estou aqui contigo, eu faço para te atacar. Você já leu. Então, a gente tenta fazer com a cara de pastel. Eu brinco com a cara de pastel o tempo todo. E eu te ataquei, você não viu. Por isso que a gente tem essa cara... É difícil de ler o nosso jogo mesmo. O Vitor, depois a gente vai até falar disso, mas quando eu treinava com ele, uma vez eu fiz um sparring com um outro lutador. E o cara veio para o Vitor. Pô, difícil de ver os golpes dele, né? Aí o Vitor falou, he's the shadow. Ele brincou, ele me chamava e pô, é a sombra. Eu falei, já é minha sombra. Porque, de repente, ele está em cima de você, você não vê. É uma coisa difícil de ler, realmente. Inclusive, isso não é uma crítica, isso é um relato de um fã, que sou eu, do Liotto. Eu achava ele muito mais sinistro antes de tentar colocar o kickboxing, como ele fez na luta dele. Porque eu entendo que a pressão do MMA, que é um show, não é apenas um esporte, era de que ele mudasse um pouco do jogo dele. Cara, eu acredito que o Liotto deve ter sofrido muita pressão para atacar, para bater. Porque ele fazia aquele joguinho dele de ficar ali e quando a galera do wrestling entrava, ninguém via nada. Eu lembro do Ryan Bader mesmo, que veio com a cara na mão dele. Você fala, cara, isso é fantástico. Ele amedrontava os outros, porque ninguém sabia o que esperar. Quando ele começou a botar o kickboxing, ficou um pouco meio mais previsível, digamos assim. Ah, perfeita a tua leitura. Inclusive, essa luta com o Ryan Bader, eu estava com o Vitor lá nos Estados Unidos e ele falou, porque o pessoal estava, grande parte, torcendo pelo Ryan Bader. Ele é americano, né? Sim. Aí o Vitor falou assim, a galera ficou até meio assim com ele, ele falou, ele não vai nem ver. O Bader. Ele falou, o Bader não vai nem ver o que vai acontecer. Porque a gente estava nessa... Realmente não viu. E não viu. E você teve uma leitura perfeita, cara. Foi exatamente isso, cara. Eu não sei. Isso eu não posso te afirmar, porque eu não conversei com o Leandro sobre isso. Sim. Mas ele, quando começou a treinar mais, focar mais no kickboxing, muay thai, ele caiu. Aí pode vir alguém e falar, pô, tu está falando mal do muay thai. Lógico que não. Lógico que não. Se eu for treinar, se eu, o Jaime, for contratado para treinar um lutador de muay thai, eu não vou ensinar karatê para ele nunca. Eu vou querer que ele preserve aquele muay thai dele. Aí eu vou inserir, de repente, um tempozinho. Um tempozinho, uma coisa... Pô, não mostra, não. O teu direto que você dá, do jeito que você dá, mantém, mas aí você faz assim. Você vai botar um entre-sai nele. Eu vou botar uma coisinha ali, um temperinho ali, mas eu não vou mudar o cara. Eu não vou pegar o cara e desconstruir ele. Falar, meu irmão, você é um ícone de muay thai. Agora você vai treinar karatê. Está errado. O cara vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Porque ele demorou anos construindo aquela base dele de muay thai. Sim. E com o Lioto aconteceu. Eu acho que aconteceu isso que você falou. Eu não tenho certeza, mas eu vendo de fora também, eu falei, cara, o Lioto não está mais lutando karatê. Na minha visão de karatê, era nítido. Eu falava, ele não está mais lutando karatê. E aí, cara, eu lembro que eu vi uma matéria, se não me engano, no Esporte Espetacular, que ele foi mostrar... Eu não tenho certeza se foi no Esporte Espetacular, mas foi uma matéria que ele foi mostrar a rotina de treino dele lá em Los Angeles e ele nem falou do karatê. E aquilo me acendeu um alerta. Eu falei, caramba, ele mostrou o jiu-jitsu, ele mostrou a trocação, mostrou o muay thai. Eu falei, ele nem falou do karatê. Eu acho que, realmente, ele está dando ênfase para outras coisas, para ficar um cara mais palatável para o público, mas isso é um erro. Uma vez eu falei para o Eric Silva até, a gente treinando, eu falei, cara, quando você for lutar, você não tem que escolher o adversário e pensar, esse cara é bom para a minha carreira, ou a bolsa é interessante, ou essa luta vai gerar repercussão. Nada disso tem que entrar no jogo, cara. Você tem que pensar, escolher o adversário, como é que esse cara soca? Como é que esse cara chuta? O que eu tenho que fazer para ganhar dele? E talvez aí, talvez tenha sido o momento que o Lyoto começou a pensar em outras coisas, porque até então ele pensava em estratégia. Como é que eu ganho desse cara? Como é que eu ganho de um wrestler? Então eu saio, então eu pego de DI, então eu saio fora, eu contratar, eu chuto. E, de repente, ele pode ter começado a treinar pensando, como é que eu fico com um cara mais palatável para o público? Troco mais? Eu, a minha leitura... Eu, a minha leitura... E, de repente... Eu, a minha leitura... O que é o que é o que é?